Música O bolso da balcã dele abriu Uma tarde o rapaz me entregou Vinte rôos Um alentor e o mestrado sumiu Música As violas nós faz-me comendo Nosso peito é tratado e sabio Já cantemos o trechão e o seguido E as modas nós vamos repetir E repete a relógio da igreja E o triste casal eu te ensino E agora com esta picota Ainda mais nossa fama sumiu E vocês não devem discutir Se vieremos aqui por vocês impedir Música Obrigada